Entra-te, miúdo! Vai, pensa bem. Vou ver uma que pode estirar. Mas não se podem tocar todas, hein? Amboços. Ah, pensa positivo. Basta o seu lado. Ah! Ah! Está bem. Boa! Boa, vai, vai, vai! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Se começa a debilitar. Boa, boa! Boa, boa! 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 Tchau, tchau.